Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tamo de volta aqui com Resident Evil 2 Remake E hoje eu vou mostrar pra vocês a localização de todos os Mr. Raikons, pra vocês pegarem a faca infinita aí, beleza? Então vamos lá Então vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Son of a bitch. Tchau. 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 Tchau.